Tô ouvindo barulho Será que na minha cabeça? Deve ser? Olá, pedacinho do meu coração Eu já começo pedindo desculpa Porque minha vida tá uma correria A gente tá fazendo mudança no carro A gente comprou um carro novo A gente tá fazendo alterações no carro A gente tem que ir lá Inclusive eu tô pronta pra sair daqui Depois de gravar E ir lá ver como é que tá o processo do carro novo A gente tá mudando a cor A gente vai fazer Dá um pipe E mais um monte de coisa que vocês tem que acompanhar Então se você quiser acompanhar Vai lá no Casal Carve Acho que é o nosso novo canal E quem também estiver acompanhando o Instagram Vai saber do que eu tô falando Mas enfim Primeira coisa Tire o seu chinelinho Jogue ele por longe Os anos do lado da cama Se ajeita bem gostosinho Que hoje eu vou mostrar Os presentes que eu ganhei do filme Nossa Eu vou ganhar uns presentes Aliás Eu vou mostrar uns presentes Que eu ganhei do filme Então eu aproveito e transformo Que bora Tô arrastando cadeira Essas horas Quer dizer Super normal São duas e meia da tarde Eu ganhei os presentes do Phil Surpresa E aí Eu resolvi transformar em SMR Porque eu sei o que vocês gostam Então Vou começar pelo que tá mais fácil aqui Que é um óculos Vou mostrar aqui Vou pegar essa colinha Com cuidado Desastrada Com cuidado Uma propaganda pra óculos Mas eu queria faz tempo Eu queria faz muito tempo Um óculos da óculos Eu acho muito estiloso Os óculos Aí o Phil foi lá E Saiu sozinho Um dia Que a gente quase nunca sai sozinho Aí ele foi ver o negócio do carro Sozinho E quando ele voltou Voltou com os presentes Vem dentro Vem dentro Dessa caixinha aqui Que gostoso o barulho Acho que eu vou guardar essa caixinha Eu vou montar uma cesta Aqui nesse quarto Aqui nesse Estúdio Vou deixar aqui Debaixo da Mesa E vou guardar objetos Assim que são bons Pra fazer SMR Mas que não tem outra utilidade Tipo essa caixinha Tipo essa caixinha Porque eu queria fazer SMR Aí se vocês gostarem Eu mostro mais coisas que eu compro E que eu ganho Que chega Que chega pela internet Pra mim Eu mostro aqui pra vocês Só comentei Baixo se vocês gostaram Aí vem na caixinha Que gostei Que gostei Desse sonho Que gostei Pra faixinha O que é isso? É muito bom. O que é isso? Tudo é um barulhinho Explorável Onde está o barulhinho Ó. Ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Se inscreva no canal. O que é isso? Aí aqui vem um negocinho pro meio do nariz, assim, eu acho que pra ajustar, né, pra encaixar no óculos aqui. É pra isso, pra encaixar no óculos. E agora, finalmente, finalmente, o óculos. Tem outro negócio de plástico aqui dentro. Esse eu não lembro o que aqui é. Deixa eu ver. Olha o meu óculos, que legal. Tá bom, vai ter gente que não vai gostar, provavelmente vai ter, mas eu achei daora. Ai, gente, ele é muito de luz, vou falar sério. Ele é muito lindo com os óculos. Eu amei. Amei, 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 amei. Deixa eu ver o que tem de plástico aqui dentro. Ah, é outro negocinho de pôr aqui também. Ele vem com três pra ajustar. Legal. Gostei, não tinha visto esse ainda. Bom, deixa eu guardar meu óculos, porque não tá fazendo som. Mas esse é um dos meus presentes. Eu ganhei outro vape também daqui. E o outro quebrei. Sem querer. Coloquei essência no lugar errado. Que eu sou isso, gente. Eu sou desastrada mesmo. Aqui, inclusive. Mas esse é mais bonito. Tira o pão. E isso daqui é só essência, né, gente? Não tem nicotina, nem nada do tipo. Não cortou. E daí agora, esse daqui eu ganhei em cinco sacolinhos. Aliás, em quatro. Em quatro sacolinhos. Só que eu coloquei tudo em uma só pra vim mostrar pra vocês. Pra não encher minha mesa de cor. É uma joalheria que eu não sei falar o nome. Tem que perguntar pra minha sogra porque ela fala francês. Eu acho que isso daqui é francês, né? Le Nehrui. Le Nehrui. Le Nehrui. Deve ser tipo Le Nehrui. Le Nehrui. Le Nehrui. Le Nehrui. Le Nehrui. Deve ser algo assim. Não sei. Mas tem umas joias lindas. E elas são peças bem exclusivas. Então, tipo, algumas não tem nem reposição. Então, tipo, tem que cuidar bastante. Elas são bonitas. Eu vou mostrar. Eu não sei se vai mostrar bem. Mas eu vou pedir pro Phil. Pra gente fazer um vídeo bem pertinho delas. Tirei o saquinho daqui de dentro. Ele é um saquinho com imã. E daí ele é todo boidinho. E aí aqui, nós temos o quê? Um carrosselzinho. Olha que coisa mais linda. Não sei se vai tá focando, tá, meninas? Mas... É isso daqui, ó. Eu não tô vendo, então... Não sei. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. E muito fofo. Ele tem umas joias assim. Bem diferente dos convencionais. Das joalherias convencionais, sabe? Tem abelhinha. Tem umas de pandinha. Por exemplo. Olha essa. Não sei se vai focar também. Não sei se vai focar também. Mas eu vou focar aqui. Na minha mão. Assim. Essa é de abelhinha. Eu amo abelha. Até vou pôr esses aqui. Eu amo, 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 amo abelha. E tartaruga. E tartaruga. São dois bichinhos assim. Que eu... Não sei. Tem uma coisa assim de significado pra mim, sabe? Ai, meu Deus. Ai. Eu tô de fone. Eu não sei. Eu não sei como é que tá. Se tá longe. Tá bem. Ai. Gente. Olha que coisa. Mais linda. Que é. Esse colar. Ele é uma flor de cerejeira. E ai. Ele tá. Ela tá tipo com uma pedulazinha solta. Mas é proposital. E daí ela fica assim pinturadinha. Olha que linda. Muito linda. Muito linda. Muito linda. Eu sou apaixonada. Eu estou. Estou apaixonada. E a pulseira. A pulseira. A pulseira. Minha gente. É um show aparte. Olha que coisa. Mais linda. Que é. Essa pulseira. Muito linda. Muito linda. Eu vou fazer um videozinho. Assim. Um pequeno videozinho. Só delas. Só das joias. Pra mostrar bem em detalhe. E ai. Eu vou colocar junto nesse vídeo. Então vocês vão ver daqui a pouco ai. Elas sem detalhes. Mas. Então é isso meus amores. E eu vou ficando por aqui. E vocês. Pou o soninho. 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 Pedacinho do meu coração. Pou. Pedacinho do meu coração. Pou. 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 Boa noite. Pou o soninho. Tchau. Tchau.